Meus amigos, estamos aí a um dia da revelação do nosso querido Quan Chi lá na Comic Con Experience e no vídeo de hoje, cara, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, porque deixa eu explicar o que aconteceu. Naquele dia que eu postei o videozinho lá com a notícia do Ed Boon falando que nós teríamos trailer nesse XP, inclusive com um teaser lá mostrando o Quan Chi e o Shenzung e tal, eu já tinha gravado um vídeo especificamente a poder falar da Camelion e de alguns rumores ali de como a personagem funcionaria auxiliando os bonecos principais do game, cara. Esse vídeo foi por terra porque a continuidade dele ali era justamente especulando sobre o que iria acontecer no domingo até que quando eu terminei de gravar o Ed Boon foi e fez essa publicação pra gente. Então o que eu vou fazer? A parte onde eu falo da Camelion, do rumor, como é que ela vai funcionar e tudo mais, ela vai entrar agora e depois eu volto poder complementar um pouquinho aí com as informações. Saudações, Delício Canho Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né, cara? Deixa seu likezão, se inscreve aí e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês são ligados no esquema, né? Então, simbora pra primeira parte desse vídeo. Primeiro de tudo, tá? Vamos falar de Camelion, sim, nossa querida personagem aí que vai chegar no Mortal Kombat, já estamos sabendo que ela vem com uma das Camel Fighters e tal. E uma das coisas que a gente tava até conversando a respeito na comunidade, no canal aqui, no grupo de subs e tudo, era sobre os tipos de golpe que a personagem teria. E aí, a gente precisa trazer um que já foi lançado aqui, a gente já teve um vislumbre de como é que funciona variações diferentes dele ali, né? Que é o nosso querido Tremor. Ele chegou recentemente aí, um pouco depois do Omni-Man, e nós vimos ali como é que é o funcionamento do personagem, né? Ele tem três variações distintas, que a gente pode trocar entre cada uma delas apertando o R1, e cada uma dessas variações ali tem golpes específicos que servem a um tipo de propósito. Uma ali dá pra poder combar mais fácil, outra ali como o cristalino, né? É pra defesa com o escudo que ele utiliza e pra repelir os projéteis também, enquanto outra, que é a utilização da lava e tudo mais, ele taca aquelas pedras ali pra poder fazer um controle de distância e tudo, né? É uma variação ranged, como eles próprios disseram na descrição das habilidades do Tremor. E aí, levando em consideração isso, né? Essas informações de como funciona esse personagem, a gente consegue imaginar mais ou menos aqui como é que vai funcionar a Chameleon. E aí, eu preciso trazer uma informação aqui do pessoal lá da Galáxia Mortal Kombat, eles têm uma fanpage lá no Face e tudo mais, eles fazem um trabalho muito foda também na cobertura de Mortal aqui no Brasil. Abraço aí pra galera da Galáxia Mortal Kombat. Eles trouxeram lá, cara, já tem alguns dias, uma informação, né? Um rumor dizendo que a nossa querida Chameleon, ela vai chegar e terá ataques de cada uma das personagens que já estão disponíveis ali, as ninjas no caso, né? Que é a nossa querida Milena e a nossa querida Kitana também. Nesse rumor, eles mencionam a Jade como outra personagem aí que a Chameleon vai ter alguns golpes pra poder se utilizar. Eu até dei uma assustada quando eu li o nome da Jade porque eu pensei, poxa, ela não tá disponível no game. Mas isso não impede deles colocarem golpes da personagem na Chameleon, porque a mesma coisa aconteceu no Mortal Kombat 11, vocês se lembram? A Kitana, ela tinha uma variação que trazia alguns golpes ali da Milena e um bom tempo depois a personagem chegou no Kombat Pack, acho que vocês se lembram disso, né? Então, não seria nada estranho realmente se a Chameleon viesse também com alguns golpes da Jade, até mesmo pra poder trazer mais variação ali no moveset da personagem. E aí eles mencionam aqui também, ó, que à medida que a gente fosse trocando essas variações, assim como acontece com o Tremor, ela vai mudar de cor, provavelmente ali incorporando a cor de cada um desses personagens, né? O azul, o roxo, o verde e tudo mais. Basicamente de informações de rumores que eles trouxeram da Chameleon é isso, tá? E que ela deve chegar junto, sim, com o nosso querido Quan Chi nesse pacote TLC, já que o primeiro foi um convidado, né? O Omni-Man. Então eu tô muito curioso, tô bem curioso mesmo pra poder saber um pouco mais ali, pra poder ver a personagem em ação e como é que ela vai se encaixar dentro do gameplay ali pra poder auxiliar os personagens principais do game, né? Agora bora pra segunda parte desse vídeo aqui, meus amigos. Dando continuidade ao que eu mencionei aí sobre a galáxia Mortal Kombat, trazendo essas informações da nossa querida Chameleon e os golpes que ela era incorporar, eu esqueci até de mencionar uma parada que eles comentam ali, que eu acharia super legal se eles fizessem, que é colocar golpes também da Scarlet, né? Que não deve aparecer nesse game, eu tô achando que eles vão deixar ela na geladeira aí pra um outro Mortal Kombat, possivelmente. Mas eu confesso, cara, que eu acharia muito legal essa homenagem se eles colocassem golpe dessa personagem na Chameleon também. Embora eles podem ter pensado nisso, mas aí seria muitos golpes pra um camel apenas, entende? Porque pro nosso querido Tremor ali, já ficou muitas variações pra gente poder alternar, umas são melhores do que outras, a gente acaba fixando apenas nenhuma e tudo, então imaginem só quatro variações. Eu acho que três realmente é mais do que suficiente, mas, manos, seria muito da hora se eles fizessem realmente essa homenagem aí pra nossa querida Scarlet, né? E com relação a Chameleon, né, que tá sendo o foco desse vídeo aqui agora, o nosso querido Edboom, vocês estão ligados aí que ele trouxe aquele teaserzinho, já fizemos vídeo aqui no canal acerca disso e tudo mais, né? Então vamos lá. Alguns inscritos aqui do canal, pessoal, galera sagaz, por isso que eu gosto de vocês, gente, vocês são muito inteligentes, a galera vê umas coisas assim que a gente nem percebe na hora, assim como tiveram algumas pessoas perguntando se realmente viria a Chameleon nesse mesmo vídeo lá nos comentários. E aí, meus amigos, uma coisa que o pessoal apontou que eu sinceramente não tinha visto, na primeira vez, por conta da euforia, né, mano? Tava empolgado aqui vendo o negócio e tudo, eu não reparei. Nesse primeiro frame aqui, ó, deixa eu trocar a minha tela pra vocês verem, aqui tá o teaserzinho do tweet do Edboom falando que a CCXP vai ser divertida aqui no Brasil, né? Agora reparem nesse frame específico aqui, onde nós podemos ver a tela de seleção de personagens e o Clash vindo aí, né, entre Quan Chi e Shenzung, que a Chameleon está sim aqui neste cantinho esquerdo, rapaz, ó, saindo da tela como todo bom Camel, né? Porque quando selecionamos os Camel Fighters e depois as fases, tem o Clash e os Camels vão pra trás. E aqui a gente consegue ver a Chameleon, embora eles não tenham falado nada, tanto o Edboom quanto a Warner e tudo mais, que viria um Camel diferente, mas é algo que a gente já imaginava, até mesmo por isso que eu tinha feito esse vídeo antes falando da Camelion e dos rumores lá do Galáxia Mortal Kombat, eles acabaram deixando escapar nesse frame específico aqui, rapaz, ó, a nossa querida Camelion. Ou seja, neste domingão, nós teremos aí, além do Quan Chi apresentando aí suas habilidades e tudo mais, Camelion também aparecendo. E aproveitando pra poder fazer mais um adendo aqui a essa informação pra gente poder trocar uma ideia, pessoal, depois eu quero saber muito a opinião de vocês também, tá? Eles tinham dito nas informações que foram passadas lá pela Warner UK pra alguns influenciadores de fora que a janela de lançamento de Quan Chi e Peacemaker seria entre dezembro e março. Será que existe a possibilidade deles trazerem o Quan Chi agora mesmo, no mês de dezembro, cara? Eu acho, acho que eles vão empurrar ele um pouquinho mais pra frente, não muito, até ali pro início de janeiro, digamos assim, entendeu? Mas se ele chegar antes pra nós ali, rapaz, na semana do Natal, sabe-se lá, né? Beleza, vai ser interessante. Mais um boneco novo aí pra gente poder jogar, experimentar e tudo mais. Vamos esperar pra ver se vai ser realmente um teaser apenas do personagem como eles fizeram com o Omni-Man, a gente já comentou várias vezes aqui no canal, ou se vai ser um trailer completo ali mostrando também a Camelion em ação. Agora, meus amigos, com esse vídeo meio doido aqui, cara, em duas partes, eu quero muito saber a opinião de vocês acerca disso. E como é que tá a empolgação de vocês aí pra ver tanto o Quan Chi quanto o Camelion nesse fim de semana, nós estaremos aqui no canal de olho, rapaz, pra poder fazer o react pra vocês. Então fiquem de butuca por aqui, ativem o sininho das notificações aí, se inscrevam no canal pra poder dar uma força pra gente e deixa o seu likezão também, que é muito importante. Beleza, minha gente? Eu vou ficando por aqui. Um beijão aí, ó, pra todos vocês, pessoal. Até mais e... FUEMOS, GALERA! FUEMOS, GALERA! Transcrição e Legendas Pedro Negri